Oi gente tudo bem com vocês pessoal mostrando aqui a jiboia essa aqui é uma jiboia gigante tá pessoal eu plantei ela uns tempos atrás tem uns dois meses por aí que eu plantei ela ela estava só com essa folha olha a gente agora já saiu quatro folhas e está saindo mais uma aqui gente olha que o brotinho olha olha só que benção hoje boa gigante muito linda trouxe uma muda lá de Vitória Espírito Santo estive lá passeando uns dois meses atrás a minha prima me deu uma muda aí eu trouxe né pessoal olha tinha só uma folha já tá aí enorme crescendo eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dela né eu falei que está mostrando a gente aí eu coloquei esse tronco que eu encontrei ela vai lastrar por todo esse tronco e vai ficar lindíssima né gente olha aí vou mostrar para vocês o desenvolvimento dela atualização né de como ela está aí de vez em de vez em quando vou estar mostrando para vocês tá vocês me acompanham aí para ver o desenvolvimento né desta linda jiboia uma planta aí de fácil cultivo a planta muito linda tanto pode ser né assim cultivada assim em vaso né pode também plantar embaixo uma árvore que ela né irá crescer no tronco da árvore né vai lastrando e fica muito linda mas essa que eu plantei no vaso gente olha e coloquei esse tronco tá vendo está ficando maravilhosa aí vocês me acompanham aí tá para ver o desenvolvimento dela olha só pessoal tá vendo outra folhinha nova saindo aqui gente olha que linda e tem outra florzinha cá lá embaixo olha só gente olha o brotinho lá embaixo gente outro brotinho olha lá pontinho dele gente olha que benção então pessoal vídeo é esse mostrando para vocês essa linda de boi gigante uma planta aí maravilhosa é muito fácil cultivo muito linda que vale a pena você ter uma planta dessa em casa aí você pode também tá colocando dentro de casa que fica muito linda um vaso de boi dentro de casa tá bom pessoal então vocês aguardem aí o andamento volta e meia vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento dessa linda de boi todos com Deus e até o próximo vídeo quem está chegando seja bem-vindo ativem o sininho e se inscrevam em meu canal tchau pessoal tchau pessoal tchau